Oi, pessoal, esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, trago uma história nova toda semana. O livro de hoje se chama O Robozinho de Madeira e a Princesa Lenha, de Tom Gaudi, traduzido por Fabrício Valério e publicado no Brasil pela editora VR. Quem apresenta o episódio de hoje é a Cecília e a Giovanna, que me mandaram áudio em conjunto maravilhoso. Meninas, muito obrigada pela participação, um beijo grande e vamos lá ouvir o que a Cecília e a Giovanna tem a dizer. Oi, minha Cecília, eu tenho 5 anos. Oi, gente, meu nome é Giovanna, eu tenho 14 anos, eu sou irmã da Cecília e a gente mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu adoro o podcast da Denise, hoje a história que a gente vai ouvir é o Robozinho de Madeira e a Princesa Lenha. Um beijo, tchau! Era uma vez um rei e uma rainha que governavam com alegria um país agradável, mas eles não tinham filhos. Certa noite, o rei foi visitar a inventora real e a rainha foi visitar a sagaz bruxa velha que vivia na floresta. Os dois pediram a mesma coisa, uma criança. A inventora foi trabalhar imediatamente, usou suas melhores ferramentas, seus projetos mais engenhosos e criou um maravilhoso e complexo Robozinho de Madeira. A bruxa pegou uma lenha do cesto perto do fogo, usou sua magia mais misteriosa para dar vida à madeira, transformando-a em uma perfeita princesinha de lenha. O rei e a rainha, e a princesa e o robô, amaram-se instantaneamente. A Princesa Lenha era destemida e inteligente, mas tinha um segredo. Todas as noites, quando adormecia, ela voltava a ser uma lenha e assim ficava até ser acordada pelas palavras mágicas. O robôzinho de Madeira era corajoso e gentil, tão gentil que até deixou uma família de besouros se aninharem em suas engrenagens, ainda que fizesse cócegas às vezes. Todos os dias, o robôzinho acordaria sua irmã Lenha e os dois brincariam no castelo e nos jardins, até o sol se pôr e eles ficarem cansados. Porém, numa manhã, um circo itinerante chegou e o robô correu ao pátio do castelo sem acordar a irmã. Nas escadas, ele passou por uma camareira que subia para arrumar a cama da princesa. O céu era um relis pedaço de pau velho deitado na cama da princesa. Que absurdo! Disse a camareira quando viu a lenha e atirou-a pela janela. Naquele mesmo momento, o robôzinho lembrou de sua irmã. Como foi egoísta? Ele disse a si mesmo. Ela está perdendo todas essas maravilhas. E disparou até o quarto dela para acordá-la. Ele olhou para a cama vazia, horrorizado. Onde está a lenha? O robôzinho gritou. Ah, aquilo? Joguei pela janela. Disse a camareira. O robô foi dar uma olhada e avistou a lenha rolando pelo pátio. Ele correu, mas o castelo ficava no topo de uma colina íngreme. E a lenha foi rolando pelo portão. Passou sobre a ponte levadiça e desceu rumo ao vilarejo. Um duende estava empurrando um carrinho cheio de lenha no vilarejo. E a princesa lenha rolou até ele. Que dia de sorte! Ele disse. Outra lenha para mim é carga. O duende levou as lenhas até o rio, onde uma barcaça estava amarrada. O capitão pagou a ele uma moeda de cobre. E então seu carregamento foi despejado dentro da barcaça com centenas e centenas de outras lenhas. O robô correu até a barcaça. Por favor, senhor. Ele disse ao capitão. Minha lenha especial está na sua barcaça. Posso entrar para procurá-la? Pode. Disse o capitão. Mas vamos zarpar imediatamente, enquanto o vento está favorável. O robô embarcou. E a barcaça zarpou rumo ao norte congelado. Navegaram dias e dias, mas havia tantas lenhas, que mesmo com a ajuda da tripulação, o robôzinho de madeira não conseguiu encontrar a lenha certa. Eles chegaram e descarregaram. Volte com a gente, disse o capitão. O norte é um lugar perigoso e podemos encontrar outra lenha para você quando chegarmos em casa. Não posso, disse o robô. Essa lenha é a coisa mais preciosa do mundo para mim. Não vou partir sem ela. A tripulação deu ao robôzinho um mapa, suprimentos e um carrinho, e então navegou de volta ao país agradável, onde nossa história começou. A noite era longa e fria. O robôzinho de madeira tremia enquanto procurava. Foi aí que algo chamou sua atenção. Algo familiar. Ele escalou a pilha e retirou de lá uma lenha. Era a princesa. Ele dançou de alegria com a lenha em seus braços e estava quase recitando as palavras mágicas, quando percebeu quão horrível seria para sua irmã que adormeceram em sua caminha aconchegante, acordar ali, congelando e longe de casa. Então ele a colocou em seu carrinho, cobriu-a, agarrou o puxador e começou a longa caminhada de volta para casa. No caminho, o robôzinho viveu inúmeras aventuras, como as contadas aqui. A chave do gigante, a família de ladrões, a velhinha na garrafa, o pudim mágico, o urso solitário, a rainha dos cogumelos. Mas ficou cansado demais. Suas juntas enrijeceram e suas engrenagens e mecanismos funcionavam mal. Até o dia em que não conseguiu mais ir adiante. Com o que restava de suas forças, o robôzinho disse as palavras mágicas, despertou a princesa e contou a ela o que havia acontecido, que tinha sido culpa dele e que achava que ela nunca mais o perdoaria. Oh, irmão, que bobagem ficar com todas essas preocupações. É claro que eu o perdoo. Ela disse. A princesa o ajudou a entrar no carrinho, onde ele adormeceu profundamente. Ela pegou o mapa, agarrou o puxador e continuou a caminhada para casa. A princesa também viveu muitas aventuras, as fadas malignas, o ovo do dragão, o duelo dos caçadores, o poço mal-assombrado, o melvo gigantesco, o bebê da roseira. A princesa sabia que acontecesse o que acontecesse, não importava quão cansada estivesse, ela não podia dormir. Mas, certa noite, ao caminhar por uma floresta escura, a qual ela tinha certeza não podia estar tão longe de casa, A princesa começou a bocejar, e bocejou um pouco mais, e seus olhos ficaram pesados, e suas pernas ficaram cansadas, e ela pensou em sua caminha aconchegante no castelo. Talvez eu possa fechar os meus olhos só um pouquinho, ela disse, e assim caiu no sono e, hop, transformou-se numa lenha. O rei e a rainha sentiam uma falta imensa de seus filhos. Soldados fizeram buscas em várias direções, e uma grande recompensa foi oferecida, mas sem sucesso. A rainha já não saía da cama, e o rei sentava-se sozinho na torre, olhando para a escura e profunda floresta. Mal sabia ele que na floresta havia uma clareira, e que na clareira havia um carrinho, e que dentro do carrinho havia um robô de madeira, e que dentro do robô esgotado, com os mecanismos quebrados, uma família de besouros, se perguntava por que tudo estava tão parado e silencioso. Eles saíram, e viram a lenha e o robozinho, e souberam que deviam fazer alguma coisa. Então pediram ajuda a uma ratinha, que por ali passava. E ela pediu ajuda ao passarinho, que pediu ajuda ao coelho, que pediu ajuda à raposa. E todos juntos levaram a princesa e o robô para a casa mais próxima, o lar de uma velha bruxa sagaz. A bruxa reconheceu os dois imediatamente. Ela despertou a princesa, consertou o robô e rumou para o castelo. O rei quase não acreditou em seus olhos quando avistou o pequeno grupo, todos juntos numa vassoura, voando sobre a floresta e aterrissando no pátio do castelo. O robô e a princesa e a rainha e o rei abraçaram-se e riram e choraram. Agradeceram a bruxa, foi declarado feriado por um mês no reino inteiro. Cada um dos besouros foi condecorado como uma medalhinha de ouro e todos viveram felizes para sempre. E aí, gostaram da história? Esse foi o livro O Robozinho de Madeira e a Princesa Lenha, escrito e ilustrado por Tom Gaudi, traduzido por Fabrício Valeri, publicado no Brasil pela editora VR. As vozes que vocês ouviram nesse episódio são dos meus filhos, a Bela e o Lucas, que fizeram diálogos e quiseram fazer não só o do Robozinho e da princesa, como também de outros personagens, porque agora eles imitam as minhas vozes que eu faço aqui no podcast para vocês. Então, o encerramento de hoje vai ficar assim. Primeiro vocês vão ouvir o Lucas e a Bela falando sobre eles, e em seguida o Benjamim, que vai encerrar esse episódio e mandou um áudio maravilhoso. Benjamim, Lucas, Bela, muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo grande. E contem pra gente o que vocês têm a dizer. Oi, eu sou o Lucas e eu tenho nove anos. E eu fui quem fez o Robozinho de Madeira, o Capitão e o Duende. E eu moro em Madrid, na Espanha. Oi, meu nome é Bela, eu tenho seis anos e eu era a Camarera e a Princesa Lenha. Ah, e eu morava na Estrália, mas eu moro em Madrid agora. Tchau. Oi, meu nome é Benjamim, tenho cinco anos, sou de São Pedro da Aldeia, do Rio de Janeiro. Adoramos a história, o Robozinho de Madeira e a Princesa Lenha. Beijo, beijo, tchau, tchau. Tchau.